Ela, se você perder a oportunidade de equipar sua casa em cama, mesa e banho agora, sei lá quando, hein? Évora Test, mais uma vez, trazendo todo o seu estoque. Eles baixaram demais o preço. Tem vários planos de pagamento também, né, Nubé? Vários. Bom, acima de R$ 50,00 você pode dividir em duas vezes, sem juros? Sem juros. E acima de R$ 100,00 em três vezes. Só que tem planos especiais em até seis vezes aqui na Évora Test. Não é brincadeira, não. É uma loja forte no mercado em cama, mesa e banho. Promoção, a gente vai mostrar agora pra você, além do estoque, é claro. Eles têm, essa colcha romântica de casal, tem várias estampas diferentes. Essa saindo por quanto? R$ 12,50 com duas alufadas. R$ 12,50. Preço praticamente de custo mesmo, viu, gente? Aqui tem toalha de, ou melhor, jogo de cama, perola, casal, três peças. Saindo por quanto? R$ 9,50. R$ 9,50. E a marca aqui é de qualidade, né? Dá todo dessa mesa. Você vai encontrar aqui também uma toalha de mesa da Teca, de R$ 1,40 por R$ 1,40. Fala o preço pra gente. R$ 5,50. E dá pra repetir? R$ 5,50 em três pagamentos. R$ 5,50 é barato demais em três vezes sem juros, acima de R$ 100,00, né? R$ 100,00. Aqui você tem toalha de banho fofira em várias cores. Essa saindo por quanto? R$ 3,70. Só R$ 3,70, gente? Só R$ 3,70. E a toalha de banho já cá? R$ 1,99. Veja só o que eles estão fazendo aqui na brincadeira, não. Só pra você ter uma ideia, eles vendiam pro atacado. Agora estão abrindo pro varejo também e arrebentando nos preços, com preço de atacado, tá certo? Certo. Vocês confeccionam toalha de mesa também, né? Também, sobre medida. Sobre medida. E aqui a promoção vai até sexta, ou final do estoque. De segunda a sexta, das 8h30, às 18h. Agora, sabadão, das 8h30 até? Às 12h30. Fica na rua 25 de março, 288, no centro, com estacionamento fácil no número 143. Telefone qual é? 606-3205. Pode chamar, fica à vontade. Chama, pessoal! Chama, dá pra poder! É tudo morado! É, por a teste.